Oi meus amores, tudo bem? Então de volta com mais Bora Comentar, plantão do giro de enquete pra você. Quem vai deixar a fazenda, hein? Comenta muito, volta na nossa enquete, comenta quem você quer que saia. Quem você quer que saia, você comenta. Fora, Marissa, fora, Juninho, fora, Fernando. E deixa o seu like, quanto mais like, mais giro de enquete pra você, do jeitinho que você gosta. Então a gente já começa com a primeira enquete na tela aqui do Bora Comentar pra Você. É a enquete que tá aqui na nossa comunidade. Já vamos atualizar pra você. A pergunta é quem você quer que seja salvo nessa roça, tá? A enquete tá atualizando aí ao vivo pra você. E nesse momento já temos 45% para o Fernando ficar. É o mais votado, tá, gente? Seguindo no Juninho com 36% e a Larissa com 19%. Então nesse cenário, quem tá saindo? Hã? 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 Larissa! Sim, senhoras e senhores. Na enquete do canal, na enquete do Bora Comentar. No chat da live eu também fiz a enquete, também perguntei quem que você quer que saia, tá? A enquete já tá aberta aqui pra você. E a enquete do Bora Comentar da live, nesse momento, mostra o seguinte resultado. Fernando ficando com 43%. Juninho, logo depois, com 35%. E olha aí quem tá saindo, olha aí, olha aí, olha ela aí de novo. É a Larissa vazando com 22% dos votos. Ou seja, temos já praticamente confirmada em duas enquetes a saída de dona Larissa, tá? Nenhuma delas apontando nem a saída do Juninho, nem a saída do Fernando, tá? Fernando que passou na trave, quase ganhou a prova. Aliás, eu cantei a bola, né? Cantei a bola mais cedo que a Larissa poderia sair num cenário com quem? Com a Júlia. E é o que eu acho que vai acontecer, tá? E aí, eu já vou mostrar pra você aqui agora a enquete do All que tá ficando pronta, tá chegando aqui agora no nosso sistema e nós já vamos mostrar pra você. Já já tem a nossa enquete ao vivo também, que é aquela enquete que a gente coloca na tela, a foto do participante e você comenta aí quem de fato tem mais chances de sair. Vamos ver agora o que diz a enquete do All pra você. A enquete do All que já tá começando agora aqui o nosso giro com pouquíssimos votos, né? 2 mil votos aqui já contabilizados, mas vocês já sabem que eu gosto sempre de mostrar pra você o resultado em tempo real e, portanto, vamos com o resultado da enquete do All pra você. Olha aí, já tá na tela grande. Olha lá. Enquete do All, quem você quer que fique na segunda roça? Fernando... Ó, enquete de site, hein? Enquete de site tem volume de voto. É diferente da enquete aqui do set da live e é diferente da enquete que tá na comunidade. Na enquete do All, nós temos 35% para o Fernando ficar, seguido do Juninho também com 35,6. Lembrando que os dois fazem parte do mesmo grupo, o grupo do Zé Love. E quem tá saindo, olha lá, com uma diferença de 6% é a Larissa. Larissa saindo do programa. Ó, vai deixando o like e vai se inscrevendo aí. Quanto mais like, mais live de enquete pra você. E continue comentando sem parar quem você quer que seja eliminado nessa fazenda. Quanto mais você comenta, mais você influencia quem tá em dúvida do que tem que fazer nessa roça, como a gente sempre fala pra vocês, tá? Portanto, a enquete do All mostrando esse cenário. Fernando mais votado com 35,16, Juninho logo depois com 35,6 e a Larissa com apenas 29,79% dos votos. Agora é a hora que eu vou abrir a enquete do site Notícias da TV, que eu sempre abro pra vocês aqui também. É um dos sites que mais acerta a enquete também. Vamos ver agora o que diz aqui o resultado do Notícias da TV, tá? Tá carregando aqui na tela, vai entrar, atenção, já tá pra você aí. Enquete do site Notícias da TV mostrando aí pra gente que quem de fato tá recebendo mais votos é o Fernando com 44,44% dos votos. Seguido do Juninho Bill com 35,23. E olha ela lá de novo, aparecendo em terceiro lugar com a menor porcentagem até aqui. A Larissa, meus amores. Então, Larissa praticamente eliminada em todos os cenários que a gente já abriu e mostrou pra você aqui nesse nosso giro de enquetes, o primeiro giro de enquetes do canal, tá? Vamos atualizar de novo a enquete do All, que a enquete do All recebeu mais 2 mil votos aí. Vamos ver o que diz agora novamente a enquete do All. Tá aí pra você. Tá com 3.300 votos agora. Juninho assumiu a liderança, tá com 33,65. O Fernando tá logo atrás com 33,25. E agora a Larissa encostou, hein? Larissa encostou, tá ali com 33,1. Então temos um empate aí praticamente acontecendo na enquete do All. Mas a do Notícias da TV já distancia muito mais o Fernando, do Juninho e até mesmo da Larissa, tá? Agora, tem uma máxima também que diz o seguinte. Um participante, quando ele tá sozinho numa votação, quando ele tá sozinho na roça, ele tem mais vantagem. Então, teoricamente, nossa gloriosa Larissa teria mais vantagem nessa roça, né? Em comparação com os seus adversários. Teoricamente. Não é o que de fato eu acho que vai acontecer, porque ela é chata e nem mesmo quem gosta do grupão, ou seja, está torcendo para este grupo, se identifica com ela, tá? Não só ela, mas também como o Juninho. O Juninho não. Também como o Sasha, né? Que é outro chato pra caramba e tal, não sei o quê. Vamos ver agora o que diz aqui a enquete do Bora Comentar na aba de comunidade. É a Bora Comunidade. Bora Comunidade é muito bom. É a enquete que tá aqui na aba Bora, que é a nossa comunidade aqui. Vamos ver o que diz a enquete que tá aqui. Olha lá. Já são 5 mil votos. Olha aí. O Fernando e o Juninho disparados na frente. 45% pro Fernando, 36% para o Juninho e a Larissa ali apenas com 19%. Portanto, mais um cenário aí que coloca a Larissa pra fora. Pra fora da fazenda, tá? Situação delicada da moça, né? Ó, não esquece o like não, tá, gente? O like ajuda demais aqui na divulgação. Faz com que mais pessoas cheguem nesse giro de enquete. E quanto mais gente for informada do que tá acontecendo, mais gente vai votar, né? Naturalmente. Então, esse é o giro de enquetes. Quem você acha que tem que sair? Continue comentando e comenta sem parar. Vamos fazer a nossa enquete ao vivo? Vamos lá? E na sequência eu trago mais enquetes pra vocês. Pra quem não sabe como funciona a enquete ao vivo, antes eu preciso do seu like. Por favor, todo mundo clicando no joinha agora. Clicou? Tá bom. Ó, eu preciso agora que você comente muito apenas o nome da pessoa que você quer que saia. Dieguinho pode colocar fora? Não. Pode colocar o nome errado? Não. Tem que colocar o nome certo, tá? Se você quer que a Larissa saia, você vai escrever Larissa com dois S, apenas. Se você quer que o Fernando saia, escreva Fernando com... normal, Fernando. Se você quer que quem saia é o Juninho, escreva Juninho, tá? Sem muito problema. Preste atenção. Eu vou... A foto do nome que mais aparecer no chat vai aparecer na tela, tá? A foto do nome que mais aparecer no chat vai aparecer na tela. Já pode começar a comentar, que eu vou ativar aqui o negocinho pra contar as palavras. E aí nós vamos saber quem de fato vai sair. Atenção. Podemos? Podemos? Já vamos lá? Então... Valendo! Vamos ver o que diz aqui a nossa enquete ao vivo. A enquete ao vivo do Bora Comentar. Qual é o nome que mais vai aparecer. E, obviamente, a foto aparece na tela. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá. Tá aparecendo agora? É a roda. Roda do Silvio Santos. Oi. Oi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Larissa! Olha ela aí! Larissa é o nome que tá mais aparecendo no chat, hein? Eita, que loucura. Olha aí. Dá pra ver aqui, ó. Larissa. Olha aí o nome que mais tá aparecendo. A foto dela cravada na tela. Portanto, o chat do Bora Comentar ao vivo tá eliminando a Larissa, hein? Larissa, ó. Engraçado. Não aparece nenhuma vez a foto do Fernando e nenhuma vez a foto do Juninho. Juninho que nem quer tá na fazenda. Juninho tá torcendo pra sair. Entendeu? Ó, absurdo. Olha lá. Continue comentando. Continue comentando. Quem você quer que saia? Pergunta aqui no que você quer que saia. Quem escreveu o Dieguinho vai ter diarreta essa noite, hein? Que eu vi alguém escrevendo o Dieguinho aí. Eu, hein? Eu tô na roça, por acaso? Pó. É o Schweng que escreveu o Dieguinho, né, Schweng? Tô vendo você aí, ô. É, gente, ó. Não aparece outra foto. É só a da Larissa, né? Impressionante. Só a foto da Larissa aparece. Agora eu vou mudar a pergunta. Veja a pergunta que eu vou fazer agora. Eu vou perguntar o seguinte. Quem você quer que fique? É só o nome, tá? É um nome só. Quem você quer que fique? Então, eu vou esperar vocês pararem de comentar. A pergunta é quem você quer que fique agora, tá? Quem você quer que fique na fazenda? Combinado, colega? Então, vamos lá. Podemos começar de novo? Podemos? Valendo. Quem você quer que fique? Quem você quer que fique? Vamos ver qual a foto que vai aparecer. Quem você quer que fique? A pessoa que você quer que fique na fazenda. Vai lá. Fernando! Juninho! Que loucura. Fernando de novo. Vai lá. Caramba. Olha isso, cara. Chocado. Juninho! Fernando! Juninho! Ninguém tá colocando Larissa, gente. A foto da Larissa não apareceu no momento. Meu Deus! Meu Deus! Olha lá, olha lá. A enquete ao vivo não falha, né? A foto da Larissa não apareceu nenhuma vez. É impressionante. Enquete ao vivo do Bora Comentar, a melhor que tem. Vamos agora para... E é verdade, tá? O Bora Comentar é o canal oficial de enquete. É o primeiro que começou com isso e é o mais confiável. Então cola com a gente que é sucesso, tá? Bom, agora mais uma atualização de enquete. Fernando na liderança com 46% na enquete do Bora. 35% para o Juninho e 20% para a Larissa, tá? Larissa indo de arrasto com as forças tudo aí, viu? Bom, temos também aqui a votação do Wall, que também aponta a situação da Larissa aí. Bem complicada, né? Tadinha, tadinha da Larissa, né? Olha aí, o bicho tá pegando pra garota. Bem complicada aí. Mas aí tem um empate, né? Essa enquete do Wall tá meio que tá tudo empatado. A enquete do Notícias da TV que mostra um cenário diferente aí, né? Como a gente tá vendo aí na tela. Fernando saindo com 44%. Ficando, desculpa, com 44%. Juninho com 35% e Larissa com 20%. Ó, você que gosta de enquete, se tá assistindo pela primeira vez, você tá no canal certo, tá? Aqui a gente não te enrola. Vai direto, mostra as enquetes. É tudo em tempo real, ao vivo. Então vale a pena você se inscrever. Lembrando dos resumos que a gente faz de tudo que acontece na fazenda em quatro horários diários pra você, tá? Aliás, três horários diários e o plantão que acontece nos finais de semana nos três horários 9, 3 e 9 da noite e o plantão às 5 da tarde no sábado e no domingo. E também, agora, durante a fazenda, nas quartas e nas quintas a gente tem o nosso plantão também às 5 da tarde durante a semana. É conteúdo demais pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando na fazendaça. Certo? Certo! Então fechou! Olha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês tudo aí, tá bom?